As crianças fazem a festa no campo do estádio Mário Filho. Bandeiras do Flamengo, do Brasil e Zico vai até junto da galera. Zico, Zico, a torcida está inflamada no Maracanã. E você telespectador da Rede Manchete está convidado para ver muitos craques nesta partida. Flamengo e seleções, seleção dos amigos de Zico. Número 1, Fijão. 2, Jorginho. 3, para Leandro. 4, Guto. 5, Adalberto. 6, Andrade. 8, é Adilho. 10, claro, Zico. 7, Tita. 9, Chiquinho. E número 11, Marquinho. O técnico é Zagalo. Vamos conhecer agora a seleção dos amigos do Zico. Número 1, Paulo Vitor. 2, Pedrinho. Número 3, Oscar. 4, Edinho. Meia dúzia para Branco. 5, Falcão. 8, Júnior. 10, Maradona. 7, Toninho Cerezo. 9, Roberto Dinamite. E número 11, Éder. Técnico é Tele Santana. Árbitro da partida e os seus auxiliares. O juiz é José Roberto Reit. Bandeira vermelha, Elson Pessoa. E bandeira amarela, Luiz Antônio Barbosa. Aí estão os artistas do espetáculo. Aí está. Começa Flamengo e seleção dos amigos de Zico. Maradona entrega do jogo para a Éder. Trabalho no meio com Roberto Dinamite. Trazando bola, Toninho Cerezo. Aí o Falcão. Falcão que a gente também queria ver há muito tempo de volta. Maradona. Falcão. Zico para o Chiquinho. É o primeiro ataque do Flamengo. Vai, Chiquinho. Travou. Bateu. Bateu na trave. A bola não entrou. O passe do Zico abriu uma clareira para o Chiquinho. O Marcos do Chiquinho. Foi na trave e muita gente achou que ficou dentro do gol. Começa com tudo o time do Flamengo. Aí o Maradona. Éder. Está impedido, Éder. Já Roberto Ratti mandou a jogada prosseguir, não atendendo o aceno do seu auxiliar. Tentava de novo pelo meio. A bola ficou com branco. Maradona. Descolando o Roberto Dinamite. Maradona. Toninho Cerezo. Trabalhando com o Pedrinho. Maradona. Júnior. Tentou investir pelo meio. Barrado pelo Guto. Aí o Maradona investiu na área. Onde ele ia se projetando. Caiu o árbitro José Roberto Ratti. Diz que não aconteceu nada. Oscar Henrico, você pertinho do lance. Não aconteceu mesmo não. Guto veio por baixo e tocou na bola. Retardando para o Pilon. Maradona caiu. O Ratti acertadamente mandou seguir. Maradona. Abriu o espaço. Ajunto do Roberto. Abriu bem o jogo pro Éder. Aí o branco. Girou. Pode bater. Em defesa do Filhol. Ela sobrou do outro lado pro Marquinhos que veio ajudar a defesa. Filhol recupera. A torcida aplaude. Veja aí a repetição do lance. Realmente uma jogada bonita do branco. Abriu o espaço e bateu forte. A defesa pressiva do Filhol. Movimento rápido pro Zico. Aí o Zico. Chita. Chiquinho tá na frente e pediu o jogo. Ele prefere atrás. Leandro. Vai trabalhando o Flamengo. Adilho o Zico. Pode bater. De longe. Bateu. Defesa de Paulo Vitor. Que bomba deu o Zico. Chiquinho quase pega o rebote. Veja de novo. Batida do Zico. O Paulo Vitor de braço esquerdo. Evitou o gol. Cantou pelo meio. Pro Marquinhos. Falta. Termina José Roberto Reif. E a torcida já tá gritando. Zico. Autorizado. Partiu o Zico por cima da barreira. Toninho Cerezo. Maradona. Pro Éder. Joga rápido a seleção dos amigos do Zico. Ailton. Por trás. Comete a falta. Último jogo do Zico. Foi dia 20 de dezembro de 83. Aqui mesmo no Maracanã. Por ocasião da despedida do ex-goleiro Raul. Aí o Éder. Maradona. Fugiu pro meio. Olha o toque pro Júnior. O Maradona ainda foi lá na frente buscar, mas o Júnior estava em posição irregular. Marcado o impedimento. Aí o Éder. Maradona. Júnior. Ailton tem pressa. Cobra rápido pro Zico. Aí investindo o Zico. Trabalhando com o Ailton. Chegou o Leandro. O Zico no meio. Tentou na frente pro Chequinho. Corte do Oscar. Falcão. Júnior. Toque do Edinho. Branco. Maradona. Branco que joga de contrato novo. Ele renovou com o Fluminense. Se as luvas estão sendo mantidas em sigilos. Mas seus salários mensais serão de 6 milhões de cruzeiros. Zico rolou. Leandro. Sobrou pro Ailton. Arriscou de longe. O corte de branco. Bola chegou pra Maradona. Lançou de primeira pro Éder. Abalhando a bola não saiu. Ailton recupera. Pro Zico. Lateral do Flamengo. Zico. Ailton. Jogou errado. Tomou o branco. Tentou o Falcão. Olha o Zico batendo de primeira. Chega pro Chiquinho. Virou pro gol. Bateu o Oscar. Sobrou pro Marquinhos. Bateu. Gol. Do Flamengo. Marquinhos. Camisa número 11. Auso. Dezacete minutos. Primeiro tempo de jogo. Marquinhos escreve agora no placar do Maracanã. Flamengo 1. Seleção dos amigos do Zico. Zero. Marcos do Shoa. É. O Zico botou na área. E o Chiquinho chutou. E no rebote. Tita não perdoou. Rasteirinha no canto. Aí o Marquinhos. Chequinho corre pelo meio. E o Zico um pouco atrás. Aí o Zico. Pro Marquinhos. Bateu o cruzado. Gol. Do Flamengo. Marquinhos. Camisa número 11. Auso. Dezenove minutos. Primeiro tempo de jogo. Marquinhos escreve agora no placar do Maracanã. Flamengo 2. Seleção dos amigos do Zico Zero. Pra alegria da galera. Marcos do Shoa. Nada a acrescentar. Mais um passe de Zico. Mais um gol do Flamengo. Como falou aí o Shoa. Pouco a se dizer. A não ser que a defesa dos amigos de Zico aí anda facilitando um pouco. Não está bem no jogo. E o Zico muito livre de marcação. Claro que é um desejo coletivo aí. Que o Zico faça uma grande volta ao futebol brasileiro. Passa dele perfeito. Marquinhos muito bem. A conclusão até difícil. Estava sem ângulo. Mas o Paulo Vito não foi com muita convicção na bola. E 2 a 0 aí. Para o Flamengo. Maradona. Torcida do Flamengo fazendo festa no Maracanã. Aí o Éder. Marcado pelo Ailton. Tocou no jogador do Flamengo. Ele vai lá. Recupera. A bola não sai. Leva vantagem o Ailton. Paga na frente pro Chiquinho. Zico tá junto. Marcado pelo Falcão no meio. Se livra o Zico. Chiquinho vai pra frente. Na corrida. Chega o Oscar na cobertura. A bola explode. O lateral é do Flamengo. Lembrando que o Maradona. Liberado pelo NAPO. Participar da festa do Zico. Joga com seguro especial de 4 milhões de dólares. Cerca de 26 bilhões de cruzeiros. Maradona. Falcão. Colou do lado. Roberto. Júnior. Vai trabalhando o Júnior. Pro Maradona no meio. Antecipação do Ailton. Atrasou. Meio esquisito. A bola se perde. O escanteio. Olha o Maradona. Chegou o Guto na cobertura. Houve falta. O parque do Zico atrás. Andrade. Tita. Ailton no apoio. O passe é dele. Tenta fugir da marcação do branco. Zico. Tita. Trabalha bem o Flamengo. Vai o Maradona. Toninho Cerezo no meio. Roberto. Toninho Cerezo. Bola chegando pro Zico. Maradona. Abriu o jogo pro Éder. Pode bater. Cruzado. Forte. Passa por todo mundo. O Filhol apenas acompanha. Andrade. Outra vez Zico. Vai investindo. Acompanhado pelo Falcão. Adílio tá na esquerda. Chequinho no meio. Tita. Na área. Toninho Cerezo. Girou. Maradona. Bate prensado. A bola sobrou. Falcão. Pro Roberto. Há um rebudanado na área do Flamengo. Aí o Pedrinho. Falcão. De calcanhar pro Pedrinho. Toma Adílio. Aí o Zico. Olha o contra-ataque do Flamengo. Tita. Pro Zico. Chiquinho tá aberto na esquerda. É pra ele o passe. Sai Paulo Vitor do gol. Quando o árbitro determina impedimento do ataque do Flamengo. Impedimento altamente duvidoso, hein? O lançamento me pareceu... É... Anterior... Ao deslocamento do jogador. O Zico assinou ontem simbolicamente seu contrato com o Flamengo. Já que o verdadeiro está assinado há dois meses. As bases são mantidas em sigilo. Mas podemos adiantar que é cerca de 800 milhões de luvas e 70 milhões por mês. Razoável, não? Pra ninguém botar defeito do Maradona. Trabalha no meio pro Júnior. Abertura do Ailton. Júnior insiste. Vai pra linha de fundo. Bateu pra trás. Chegou ali. Meio esquisito. Pedrinho. A bola se perde. O escanteio é do Flamengo. A seleção dos amigos do Zico. Careca vai assinar a súmula. Conversa com o Tele. Vai assinar a súmula pra entrar no lugar de Roberto. Houve falta do Chiquinho. Determina o árbitro da partida. Maradona. Tentou o Roberto. Pegou primeiro Adalberto. A bola chega fácil para o Filhol. É, e o Careca pode melhorar um pouquinho o ataque da seleção. Porque é um jogador que se mexe mais, se desloca. Pode até ajudar mais na direita. O Roberto muito paradão, muito fora de forma. Vai o Tita. Zico de calcanhar. Chiquinho girou. Bateu de esquerda. Defenda de Paulo Vitor. Onde nós temos? 31. Primeiro tempo de jogo no placar do Maracanã. Está escrito Flamengo 2. Seleção dos amigos do Zico. Zero. Júnior. Inverte bem pro Careca. Aí o Careca. Maradona. Careca, Maradona. Abertura pro Éder. Empurrou no meio. Olha o Careca pode bater por cima do gol de Filhol. Bateu meio esquisito. A bola passou alta. Veja de novo. Empurrada do Éder. Ele bateu todo esquisito. É, o Careca já entrou agitando mais. Agora quem diria, hein? O Jacózinho jamais imaginaria que um dia poderia jogar ao lado do Maradona, né? Azar dele se ele for substituir o Maradona. O Ritão entra tarde demais. O José Roberto Rádio dá escanteio a favor do Flamengo. O que vai bater é ele. Zico. Bateu fechado. Toque do Marquinhos. Passou pelo Paulo Vítor. Fica perdido ali o Branco. Faz. Um trabalho bonito e atrasa pro goleiro. Aí o Éder. Veja de novo aí. A cobrança. O Paulo Vítor ficou vendido. Aí o Branco, com tranquilidade, refaz o jogo. Careca. Chegou pro Éder. Fintou. Ainda o Éder. Chegou perto, bateu pra trás. Branco. Maradona. No bate e rebate. Chegou o Tita. Ailton. Tranquiliza a zaga do Flamengo. Deixa com o Leandro. Chegou pro Zico. Edinho acompanha. Aí o Adílio. Pro Tita. Andrade. O corte do Oscar. Outra vez Andrade. Zico. Esticou a perna ali o Oscar. Tomou a bola. Ficou pra Pedrinho. Júnior. Maradona. Bola pro Éder. Joga bonito o Flamengo. Chiquinho. Zico. Aí o Adílio. Maradona. Inverte o jogo. Aí o Éder. Cortou o Ailton. Sobrou pro Júnior. Bateu. Passa direita de Filhol. Aí o Zico. Chegou o Adílio. Tentou buscar o Tita. A bola saiu prançada. Ficou com o branco. A bola ia chegando bonita pro Júnior. No toque de primeira do Maradona. Falta perigosa. Perguntar quem bate bem da linha é até brincadeira, né? É uma boa chance pro Éder se recuperar um pouquinho, hein? Quem sabe. Mas aí... Nosso Maradona tá aí também, né? Além do Júnior e do Falcão, né? É mole ou que é mais? O Filhol aqui tá apavorado. Maradona. O chute não justificou as nossas expectativas, hein? Marquinhos. Adalberto. Zico tentou o Adílio. Pelo meio. Olha o Zico do lado. Girou o jogo. Chegou o Marquinhos. Adílio. Toninho Cerezo na marcação. Leandro. Chegou pro Tita. Jogou errado, tomou o Maradona. Lançamento perfeito pro Careca. Saiu o Filhol. O Careca joga na frente. Tem mais perna. Chega o Filhol. A torcida vibra. Quando o José Roberto Haidt, aos 45, determina a final do primeiro tempo no campo. Oscar Eurico. Marcos Uchoa. Divertido. Tira o tempo ver se essas coisas conseguem dar um equilíbrio maior no jogo. No caso de Zico, o dono da festa. Zico. Zico, uma boa apresentação do Flamengo, não, Zico? É, o Flamengo tá bem. Acho que a seleção também tá bem. O pessoal tá se empenhando bastante, procurando apresentar um bom futebol. E acho que o pessoal deve tá gostando aí dessa partida. Aí está. Começa o segundo tempo de Flamengo 2. Seleção dos amigos do Zico 0. Aí descendo o Júnior. Toninho Cerezo. Primeiro movimento pra Tato. Toninho Cerezo. Falcão. Aí o Maradona. Júnior. Lançamento. O corte do Ronaldo. Pro Alemão. Aí o cruzamento pra área. Chegou o Ronaldo, cortou. Bola chegou pro Ney. O Alemão chegou fazendo falta. O árbitro disse que não foi nada. Aí o Maradona. Bateu a bola espirra ali em cima. Do jogador. E era o Guto. E é escanteio pra seleção dos amigos do Zico. Júnior. Pau, que bonito de primeira bola. Chegou pra Maradona. Levou vantagem. Falcão. Edinho. Maradona. Falcão. Maradona. Ele arrisca de longe. A bola bate em cima de Ronaldo. Sobra pro Tato. Falcão. Maradona. Amorteceu pro Careca. Saiu. O Cantarelli abafou o Careca em cima do lance. Marquinhos. Outra vez Adílio. Zico. Nem corre pela esquerda. Zico prefere no meio com Chiquinho. Esticou na frente. Tita tava impedido. Aí o Ronaldo. Bola com Helder. Zico. Aí o Zico marcado por cinco. Tita mais atrás da Hilton. Zico. Adílio pediu na frente. Ele faz um bom lançamento pro Ney. A marcação é do Júnior. Ainda o Tita. Prendendo o jogo. Descobriu o Zico. Adílio. Zico. Maradona. Foi pra área. O José Roberto Ratti determina a falta contra o Flamengo. Foi falta, sem sombra de dúvida, Paulo. Falta do truco em cima do Maradona. Maradona. Tenta pelo meio. Ficou com o Helder. Aí o Zico. Aí pro Chiquinho. Zico corre e pede na frente. Aí o de trás do Júnior. Escorregou pro Toninho Cerenzo. Daí pro Maradona. Tato pediu na frente. Ronaldo fez o toque de mão. A posição rápida buscando o Maradona. Chegou ali todo esquisito. O Guto. Cedeu o escanteio. A festa atingiu a todos os seus objetivos. No segundo tempo, a seleção dos amigos do Zico melhorou um pouquinho. O alemão entrou, deu mais estabilidade ao time. E o Tato ganhou a chance que o Telê deveria ter dado a ele desde as eliminatórias. Deu um pouquinho tarde. Aí o Careca. O Tato. Maradona. Toninho Cerenzo no meio. Maradona. Lançamento do Toninho Cerenzo. Ah, havia. Marcação de impedimento não. O árbitro disse que valia o lance. Antarela estava esperto. Maradona. Do outro lado. Ele buscou o Tato. Careca pé de jogo na área. Branco. Cruzamento. Caiu o Cantarelli. Sobrou para o Maradona. De cobertura. Toca de cabeça daqui e dali. No bate e rebate. Toninho Cerenzo. Bateu de longe. Ah, o alemão por cima do gol de Cantarelli. O Adilho salvou na primeira, mas botou a bola no pé do alemão. O alemão picou, mas não conseguiu. Passou raspando a trave. Aí o Zico. Alemão. Maradona. Falcão. Rolou para a chegada do Tato. Aí o Zico de chuteira nova. Lançou na frente para o Marquinhos. Branco chega junto. Já Roberto Wright disse que houve falta do Marquinhos em cima do Branco. Para mim um tranco lícito de ombro. Para o Adilho. A marcado impedimento na mesma linha do Oscar. Aí o Nunes. Maradona. Quem diria? Nunes do lado do Maradona. Aí, para ele. Está impedido o Nunes. Quando nós temos 18 minutos. Segundo tempo de jogo no placar do Maracanã está escrito. Flamengo 2. Seleção dos Amigos do Zico Zero. Futebol ao vivo. Rede Manchete. A nova imagem do Esporte. Outra vez o Zico. Chiquinho. Deixou a bola escapulir. Falcão tomou. Maradona. Júnior pediu na esquerda. Uma coisa o Jacozinho tem comum com o Maradona, né? O tamanho. Mas o dono da festa é o Zico. Ele que está com a bola. Aí o Maradona. Jogo atrás para o Alemão. Maradona. Aí o Branco. Maradona. Lançou na área. Saiu o Cantarelli. Ela ficou presa pelo Hélder. Chiquinho corre pelo meio. Vinícius pela esquerda. Aí o Vinícius. Chegou o Alemão e cometeu falta. É o Zico na cobrança. Bateu fechado. Gol! De quem? Do Zico. Bateu de volta. Alegria ao Maracanã. Zico. Camisa número 10. Aos 24 minutos. Segundo tempo de jogo. Zico escreve agora no placar do Maracanã. Flamengo 3. Seleção dos amigos dele. Zero. Oscar Eurico. É o Zico marco 690 gols pelo Flamengo em 14 anos de carreira, Paulo. Uma carreira iniciada em 1971. Uma falta realmente sem chance de defesa para o goleiro Gilmar. Ele entrou ali na forquilha. Como dizem, onde a coruja dorme. Nenhuma chance de defesa para Gilmar. Um golaço de Zico. 690 gols com a camisa do Flamengo, Paulo. Pra mão o jogo. Pro Adilho. Tenta investir. Sobrou pro Zico. De calcanhar. A bola chegou pro Helder. Abriu pra chegada do Ailton. Por baixo tira o Delgado. Bola chegou certo pro Tita. Limpo o lance. Maradona. Jacozinho corre no meio. Bola pra ele. Chegou pro Jacozinho. Passou pelo Cantarelli. Vai o Jacozinho. Gol! 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 A festa tá completa. Gol! Acredite do Jacozinho. Camisa número 13. Alza. 26 minutos. Segundo tempo de jogo. A galera vai ao delírio. A festa tá feita no Maracanã. No placar agora tá escrito Flamengo 3. Seleção dos amigos do Zico. Um. Ô Marcos Uchoa. Depois de um gol do Zico. Só um gol do Jacozinho. A galera privou muito com o golaço do Jacozinho. Tocou a bola pra um lado. Pegou do outro. Um gol de craque. Cara aí. O Maracanã é um sorriso só. Todo mundo rindo. Todo mundo alegre. E foi um passe do Maradona. Um grande passe do Maradona. O Jacozinho vai contar para todos os seus amigos. Para os filhos. Para os netos. Entrou pra história com esse gol aqui hoje. Agora a gente faz um elogio para o Zico. Que é o grande personagem. O grande destaque técnico do jogo. Esse jogo entre Flamengo e amigos do Zico. E o próprio Maradona. Que apesar de não brilhar intensamente. Joga com muito esforço. Com muita dedicação. Corre o campo todo. Também tem uma participação importante. O Tito agora há pouco saiu. E jogou a camisa do Flamengo para a torcida. Toninho Cerezo. Maradona. Alemão abrindo o jogo. Ola chegou para o Júnior. Jogou na área. Cortou. Colomei o Helder. Tato joga na área. Corte de Ronaldo. Ailton. Adilho. Na frente o Zico. Chiquinho corre. Ele abre um bom espaço para a projeção de Vinícius. Zico. Festa que a Rede Manchete mostra para você com exclusividade. A festa do Zico. A festa dos bons tempos de volta ao futebol do Brasil. Tamanho Família. Amanhã. Dieta Poltergast. Sete e meia da noite. Aí o Jacozinho. Cruzamento para a área. Maradona. Jogou na área. É isso que a torcida gosta, Maradona. É espetáculo. A proposta é essa. É um grande espetáculo. O Jacozinho jogando muito bem. Deu um passe para o Maradona que o Maradona agora não soube aproveitar. Não correspondeu àquele... Aquela bola que o Maradona deu. Agora... Vamos lá. Gilmar deu bobeira no lance. Aí o Eider. Jogou para a chegada do Adilho. Passou por ele. Aí ficou para o Alemão. Garoto na geral que ficou com a camisa do Tita. Foi uma luta tremenda, hein? Para convencer os policiais se a camisa era dele. Os policiais queriam levar a camisa. Ele foi lá. Lutou, lutou, lutou. Acabou ficando com a camisa. Vestindo a camisa. Agora tem muita gente olhando para ele feio, hein? Essa camisa ainda vai dar samba nesse jogo, hein? Ele não foi embora logo. Acabou errado para o Toninho Cerenzo. Cortou o Zico. Aí o Maradona. Ajeitou. Bateu de pé esquerdo. Quanto mais temos? Trinta e quatro minutos. Segundo tempo de jogo. No placar do Maracanã está escrito. Flamengo 3. Seleção dos amigos do Zico. Um. Cruzamento. A bola passa pelo Gilmar. Maradona. Júnior está um pouquinho mais na frente. Aí. Zico está do lado. Júnior César mais no meio. Vai o Zico. Abriu espaço. Como ele gosta. Bateu. Gilmar. Ah! Zico! Essa merecia. A jogada bem ao estilo do Galinho. Veja de novo. Olha que coisa bonita. Dá gosto a gente ver o futebol de novo com esses craques. Jogada espetacular do Zico. Mais uma no jogo. Segundo tempo dele superior ao primeiro, hein? Maradona. Bateu de efeito. Maradona não parece muito habituado com essa bola, não. Todos os chutes dele vão por cima da trave. É, o Maradona em matéria de bola parada, um desastre hoje. Agora a movimentação dele... Seis e sessenta e nove por cento. Veja no Jornal da Manchete. Segunda edição. Logo após Flamengo e seleção dos amigos do Zico. Aí o Eider. Jogou pra área. Vinícius. Pro Zico. Bateu. Ah! Ah, Zico! De chicotada, hein, Oscar? É, e a matada do Vinícius também foi primorosa. Ele escorou, o Zico bateu de chicotada. Ela passou por cima do travessão de Gilmar. Quase, quase. O quarto gol do Flamengo, Paulo. Bateu! O Cantarelli tava saindo de olho no Maradona. O Cantarelli não esperava o chute, não. Ele já tava saindo pra fechar o ângulo do cruzamento. Uma abraça do Zico. Fechado. Passa por todo mundo. Trinta e nove e meio, três a um, Flamengo. Torcida tá feliz. Quatro gols do Maracanã. A festa do Zico. Ele fez o seu. Tá todo mundo de bem. Aí o Júnior. Maradona. Pro Júnior. Não mamira a bola escapola e o Júnior insiste. Aí o Júlio César. Hélder. Zico. Viu na frente o Júlio César. Ele viu o Gilmar. Um pouco adiantado pra esquerda. Tentou. Jogando por cima. Tentou pro Jacuazinho. O Júnior. O Júnior. O Júnior nesse momento papeia aqui com o presidente Jorge Alão no banco de reserva do Flamengo. Será que é o César? Maradona. Lançou na frente. A bola chegou pro Tato. Marcado pelo Ailton. Aí do Tato. Nunes foi pra área. Maradona. Tentou pelo meio. Cortou Ronaldo. Júlio César. Esticou pro Zico. Chiquinho tá correndo pela esquerda. Ele prefere o Eider. É bom o contra-ataque do Flamengo. Zico e Chiquinho na área. Cruzou. Pra trás. Vai chegando ali pro Zico. Chega primeiro o Gilmar. Júlio César. Zico. Aí está. José Roberto Reit. Termina o final do jogo. No campo. Oscar Eurico. Marcos Uchoa. Chegando aqui Paulo Enzico. Dono da festa. Isso a todos aqueles que participaram dessa linda festa. Muito obrigado Diego. Obrigado a todos. Foi realmente muito emocionante. Muito feliz pra mim. Contar com todos os meus amigos. Contar com essa galera maravilhosa. Lá deu batinho direto. Ela pegou bem. E o Gilmar parece que pensou que eu fosse fazer o cruzamento também. Zico. Dono da festa.